E o tornado que passou na minha casa e isso aconteceu Tudo começou a noite quando eu acordei com esses barulhos E logo quando eu acordei de manhã já tinha um tanto de árvore caída e quebrada Uma cratera gigante na rua, cheia de buracos Placas tortas, uma montanha pela metade Mais bom que o Bruno Campos tava lá pra ajudar a população brasileira Quase que eu caio Parecia tá vivendo num filme, eu até tirei uma pedra no meio da rua que os velhos não tropeçaram Mas o pior foi quando eu voltei no meu quarto e descobri que eu tinha deixado a janela aberta Pelo menos sei o que eu falei pra minha mãe pra eu não apanhar com a minha bagunça Foi agora